Pois é, Wellington, uma situação lamentável, também revoltante, aconteceu na manhã, desse domingo por volta de 4 horas, em um clube de festa noturna aqui na cidade de Itaituba, onde o taxista, muito conhecido como Capivara, estava trabalhando, como de costume, já antigo na praça, e foi solicitada uma corrida por um jovem e outra pessoa, ao se aproximar ali na segunda rotatória, na transamazônica, de acordo com informações da vítima, o jovem aí que foi apresentado pela polícia militar, começou a agredir o mesmo, a motivação seria aí, por causa da corrida, a gente vai conversar melhor sobre isso com o Francisco Portela, Francisco lamentava essa situação, né Portela, companheira de trabalho, ser agredido, ter o braço fraturado, na tua opinião, o que é isso, qual o sentimento que causa isso? Meu caro, é revoltante, nós estamos aqui, vários técnicos estão reunidos aqui, nós estamos revoltados com o que aconteceu, com o que esse jovem acabou de fazer, pela madrugada, com esse senhor, senhor de mais de 60 anos de idade, pai de família, que foi agredido covardemente por esse jovem aí, ele simplesmente estava trabalhando, fazendo o seu ponto no clube de festa, quando eles se solicitaram a corrida, ele, mas a avó dele, e ao chegar na rotatória do Asa Branca, ele começou a agredir o taxista, dizendo que, pegando ele por trás, pelo pescoço, e o taxista conseguiu sair, ameaçou o taxista, e o taxista falou que ia levar ele para casa, digo, você vai deixar na minha casa, e o taxista disse, tudo bem, eu vou deixar vocês em casa, quando chegar na casa dele, um pouco mais adiante, eles não pararam em frente à casa, ele pararam bem mais adiante, e ele começou a agredir o taxista, desceu do carro, começou a agredir o taxista com um pedaço de pau, o taxista, rapaz, para com isso, rapaz, você está louco, com um pedaço de pau, o taxista se defendendo, fraturou o braço do taxista, quebrou o braço do colega, tem fratura dele por todo o corpo, tem fratura na cabeça, inclusive foi encaminhado para o hospital regional, vai passar por cirurgias, então a classe está aqui reunida, em frente à delegacia, fomos na casa dele, localizamos a casa, a polícia foi lá, e conseguiu capturar ele, e ele se encontra aqui na delegacia, para as medidas cabíveis. Nada justifica essa atitude violenta desse jovem aí, realmente é lamentável. Nada justifica, meu amigo, nada justifica, o que o Capfeira fez, ou falou, ou deixou de fazer, ou de falar, não justifica a agressão que ele fez com aquele senhor, um senhor de mais de 60 anos de idade, não justifica.